Fala pessoal, tudo certo? Eu imagino que muitos de vocês têm uma rotina corrida, com reuniões atrás de reuniões e provavelmente passam uma boa parte do trabalho no computador. Por isso, é essencial termos uma máquina e um sistema operacional que nos atenda adequadamente no dia a dia. Agora, você já parou para pensar que o mesmo se aplica para a geração dos nossos filhos? Eles não estudam mais da mesma forma como nós estudávamos. E a tecnologia é a maior aliada dessa nova geração. A Microsoft sabe muito bem disso. E hoje, nós vamos falar sobre uma plataforma poderosa para professores e alunos. Bora lá? O nosso assunto de hoje já é um velho conhecido do Outbox. Afinal, nós vamos falar do Windows 11 Pro. Se você não se lembra, nós já fizemos um programa listando todas as funcionalidades do sistema operacional que você pode conferir aqui em cima, logo a mais no card. Entretanto, hoje ele está de volta com muitas novidades. E o mais importante, voltadas para a área da educação. Uma área em que nós sabemos que demanda um cuidado super especial. O uso da tecnologia em sala de aula mudou muito, especialmente nos últimos anos, o que faz com que a gente esteja em uma nova era de aceleração da aprendizagem. Isso demanda uma tecnologia que seja segura, inclusiva e acessível. Aliás, uma das maiores prioridades da Microsoft é a acessibilidade. Mais de um bilhão de pessoas têm deficiência e muitos deles precisam de tecnologia assistiva. Com base nisso, a Microsoft implantou recursos de acessibilidade em seus aplicativos, para que todos possam usá-los e ser igualmente produtivo. No menu de acessibilidade do Windows 11 Pro, nós temos diversas opções personalizáveis, como o tamanho do texto, confurações do ponteiro do mouse, contraste da tela, narração do que está escrito na tela, legendas, assistente de foco e entre muitos outros recursos que deixam o uso do sistema mais inclusivo. A Microsoft também se preocupa com a segurança dos seus usuários e as suas soluções de gerenciamento garantem que os dispositivos estejam seguros, atualizados e em conformidade com as políticas organizacionais, defendendo os dados de alunos e educadores contra ameaças online e offline. Uma das coisas mais legais que nós temos aqui também são os aceleradores de aprendizagem, uma nova categoria de ferramentas para aumentar o envolvimento dos alunos e economizar o tempo dos educadores. E por ser uma das partes mais legais, eu não vou ficar aqui só falando não, pessoal. Bora dar uma olhada aqui no Note. Vamos lá, pessoal. O primeiro recurso aqui que nós vamos trabalhar é o progresso de leitura. Nesse caso, como vocês estão vendo aqui, eu vou criar uma tarefa. Vou dar um nome para essa tarefa. No caso, nós queremos criar uma aula de inglês, do ponto de vista primeiro do professor. Criamos aqui, tarefa de leitura, língua portuguesa, vou definir uma data. Legal. Posso anexar aqui um documento. E eu tenho duas opções. Eu posso anexar um documento pronto, ou eu posso, o que eu tenho, ou eu posso ir para a biblioteca de opções. Vou selecionar aqui uma opção, que é a Big Star. Ele já tem aqui alguns parâmetros, que é uma aula de inglês, tá? Ok. Vou colocar aqui uma descrição, né? Então, realize a leitura do texto. E na sequência, vamos avaliar sua pronúncia em relação ao que foi proposto. Legal. Vamos atribuir. Perfeito. Está feito aqui. Agora, vamos lá do ponto de vista do aluno, tá? O aluno vai acessar a aula dele. Vai acessar aqui, tarefas. Legal. Vai encontrar aqui a tarefa a ser realizada. Big Star. E vamos lá. Vou permitir aqui o microfone. E nós vamos iniciar a aula, tá? Bom, tem uma frase aqui, onde eu devo ler, né? E ele vai captar aí toda a minha forma, né? Como eu estou lendo. Quando eu tiver concluído, só vou apertar o botão aqui. Terminei. Legal. E aí eu posso rever, né? Como é que ficou o meu vídeo. Eu posso tentar novamente, ou então eu posso usar esta mesma gravação. Tá? Ele vai anexar este vídeo à tarefa. E aí vocês vão ver que o próximo passo, ele está colocando aí algumas palavras, né? Para eu poder ler. Existem alguns recursos, eu posso ouvir aquela palavra. Ele separa ela para ficar um pouco mais clara. E aí eu realizo esta gravação. Quando eu faço isso, se tiver tudo ok, vai ficar verdinho. Vai ter uma estrela ali em cima. E aí, no caso, se não ficar, né? Ele simplesmente vai me alertar. Vai pedir para que eu fale novamente. Eu falei. Bonitinho. Ele vai seguir, tá? Vou lá, vou clicar em terminar. E aí eu posso entregar esta lição, né? Para o professor. O professor, como vocês podem ver aqui, já vai ver a lista de todos os alunos que realizaram essa aula. E ele pode fazer a avaliação, pessoal. Muito legal. E aí é que é a nossa cereja do bolo, né? Ele dá diversos insights, né? Já dá uma ajuda analítica para o professor do ponto de vista do aluno ali, né? Como é que aquele aluno se comportou naquela lição e ele pode já ir direto ao ponto. Ele até dá ali algumas porcentagens, né? Porcentagem de precisão, quantidade de palavras corretas, né? Que ele conseguiu ter naquela lição, já ajudando muito o professor. Muito legal, né? Então ele tem todo um insight, né? De como pode ajudar o aluno nessa tarefa. E uma segunda função. Aqui podemos encontrar o coach de pesquisa. Como vocês podem ver, só clicar aqui no mais. Vocês vão pesquisar pelos aplicativos. Pesquise por pesquisa. E aí já vai aparecer essa opção pesquisar técnico, né? Ou seja, o coach de pesquisa. Ele vai abrir uma caixa, você pode digitar o que você quiser. Vamos colocar aqui um exemplo. Tabela periódica. E ele vai mostrar todas as opções que ele encontrou aí, mundo afora. O que é legal é que ele vai mostrar a confiabilidade dessa informação, pelo menos o nível dela. O domínio. E quando que foi feito o último rastreamento. Ajudando vocês a não caírem no famoso fake news, né? Então é um tipo de pesquisa bem bacana, já com uma certa inteligência. Como vocês podem ver, ele mostra ali diversas opções, mostrando inclusive a parte da confiabilidade. E isso é um grande diferencial dessa pesquisa. Ele está te dando ali literalmente um coach para que você não caia em nenhuma informação falsa, tá? E vamos lá à terceira funcionalidade. O reflect. Como vocês podem ver aqui, existe uma opção do lado esquerdo, no menu, chamado reflect. Onde você pode realmente refletir, colocar ali como é que você está se sentindo. Você faz um check-in e você pode informar dos níveis, como vocês podem ver, de todas essas carinhas aqui. Um pouco mais positivo, ou então até um pouco pensativo. Quer mostrar ali um pouco mais a sua emoção. Ou então até mesmo furioso, né? Você pode fazer um check-in nesse dia e dizer exatamente como que você está. Nesse caso, vamos colocar aqui que nós estamos pensativos, tá? E aí colocamos a nossa... Fizemos o nosso check-in. E aí, olha só que legal, você consegue ver quais são os outros alunos e como é que os outros alunos estão se sentindo, né? E aqui é a fotinha da sala como um todo. Tem o pessoal mais positivo e tem o pessoal mais bravo aqui ao redor. Isso é uma função bacana para que você possa ter essa interação entre os alunos. E vamos à quarta funcionalidade. Essa aqui é a Insights, tá? Basicamente, pessoal, é o resumo das outras atividades no qual o próprio educador ali, o professor, consegue ter uma visão geral, tá? Basicamente, vocês vão ter diversos gráficos dando uma visão panorâmica para o professor do ponto de vista da sala dele, né? A primeira função aqui, a gente pode clicar em Atividades e dar uma olhada quais foram as atividades realizadas por esses alunos nos últimos dias. Nesse caso aqui, eu selecionei o Hoje. A gente pode olhar da última semana ou até mesmo da semana passada, tá? E aí o professor vê como é que está indo as atividades da galera aqui em geral, tá? A segunda opção, nós podemos ir em Tarefas e olhamos exatamente como é que está o nível de resposta, qual é a nota média das tarefas realizadas por cada aluno. A terceira opção é o Progresso de Leitura, né? O qual a gente já demonstrou aqui, ele consegue também, o professor, dar uma olhada, né? No gráfico geral, como é que está indo esse progresso, né? Da leitura de todos os alunos, tá? A outra opção chamada o Refletir, né? Que é o Reflect. Então, ele consegue também ter a visão da turma dele, né? Como é que a galera tá? Tá todo mundo mais animado, o pessoal tá meio tenso por causa de uma prova que ele vai aplicar. A parte de comunicação, ou seja, como que está a interação dos alunos nessas, como é que é? A interação do ponto de vista de comunicação, se eles comentaram, se eles compartilharam. Aqui a gente mostrou só as reações. E também o coach de pesquisa, mostrando um pouco das fontes, né? Dos dados, quais estão ajudando os alunos dessa turma a encontrar o que eles estão pesquisando. Muito legal, né? E vamos lá, a última opção, qual nós vamos mostrar aqui pra vocês. Gente, essa aqui eu achei sensacional, que é o Assistente Matemático, tá? Basicamente, vamos aqui, no lado esquerdo também, no menu. Vamos clicar em Caderno. Ele vai abrir aqui a opção qual eu vou procurar na minha pasta Matemática, Assistente de Matemática. E aí, pessoal, olha só, eu vou desenhar uma fórmula bem tosca, tá? Pra vocês verem aqui como que eu vou fazer. Olha só. Peguei aqui o pincel, vou abrir aqui o parênteses, vou colocar x menos 2, vou fechar o parênteses, colocar ele aqui ao quadrado, vou colocar que essa expressão aqui é igual ao número 49, tá? Legal? Bom, vou clicar aqui nesse botãozinho mágico, vou selecionar a minha fórmula e vou clicar aqui em Assistente de Expressão, Expressões Matemáticas. Olha só, pessoal, ele já formatou a fórmula que eu desenhei, aqui já entendeu. E olha só, eu tenho algumas opções, não só ele entendeu a fórmula, como também ele resolveu a fórmula. Então, ele vai resolver. E aí, abre-se a segunda opção, que são as etapas para calcular o quadrado. Então, ele tá ali dando o passo a passo para o aluno, explicando a forma do pensamento, né? Como que ele, quais são as opções que ele pode seguir pra poder encontrar a resposta do x aqui, né? Da questão. Muito legal, né, pessoal? Isso ajuda bastante o professor na hora de criar ali as suas fórmulas e, ao mesmo tempo, ajudar o professor a explicar como o aluno pode chegar nessa conclusão. E tudo isso é parte do Shape the Future, um programa de descontos do Windows que oferece às instituições de ensino o preço mais baixo em licenças do Windows 11 Pro Education. Quer saber ainda mais? Então, acesse agora o QR Code que está aparecendo aqui na tela, ou então acesse o link aqui na nossa descrição. Eu fico por aqui e não deixe de acompanhar nossos próximos conteúdos aqui no Outbox.